Tô mais tranquilo. Eu tô vendo. Parabéns, você merece estar tranquilo. Porra. Tudo que você passou desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia sofrendo. E ontem foi o último gás, né? Como o Tadeu falou. Último gás ontem. Último... Né? Porra, ontem foi? Ontem era o último gás, cara. Ontem era. Acabou o gás já. Acabou o nitro. Cabeça já tá aqui martelando já. Chega. Chega de problema, chega de tudo. Chega. É igual do problema. É igual do problema. É igual do problema. Tu é louco. Foi uma grande batalha tribal. Foi mesmo. Eu queria muito essa prova, esse carro, sério. Mas vou te falar, eu tô muito feliz por ti. Parece que eu ganhei, de verdade. Tô muito feliz por ti. Faculdade de carro. Fendi, ós.